Olha onde é que eu fui me meter com esse casal de brasileiros em lua de mel A gente está num tobogã, olha isso Olha isso E a parada vai começar a descer Valeu Vamos ver Bora Olha que visual Eu sou o Rodrigo Ventura, inspeções solitárias Valeu pela companhia Eu sou o Rodrigo Ventura, inspeções solitárias Eu sou o Rodrigo Ventura, inspeções solitárias